Tem coisas na televisão que ninguém consegue explicar. Até hoje, por exemplo, não há um motivo lógico que explique como e por que o nosso programa simplesmente saiu do ar. Essa história está muito mal contada até hoje e eu acho que só o futuro para poder explicar melhor. O dia que o pânico saiu ou foi tirado do ar. No momento exato em que mostraríamos nosso camarim, o sinal foi cortado. O diretor técnico da RedeTV, Khaled Adip, defende veementemente que tudo foi causado por uma falha técnica. Está sendo libertado já, o pessoal técnico já está resolvendo isso e vai me dar um parecer a respeito do que aconteceu. Também se falou abertamente em boicote. Mas por que uma emissora sabotaria sua própria atração? Veja agora que alguém segura um cartaz atrás de Emílio. Ele traz a seguinte inscrição. S.N.A. Seria por caso um sinal cifrado cujo significado é... Suba na antena! O programa saiu do ar no exato momento em que entraríamos no nosso camarim. Essa coincidência é tão ordinária, mas tão ordinária, como ser atropelado por uma Ferrari dirigida por um ornitorrinco bêbado às três da tarde em Salvador. Estranho, mas não impossível. O descaso da alta cúpula da emissora instigou a revolta dos integrantes desse programa. Isso desencadeou um processo que resultou na destruição do próprio cenário. Olha, telespectador, um cenário do Super Pop ali atrás. E o nosso cenário é apenas isso aqui, olha só. Uma madeira, veja só aí, madeira de baixa qualidade. Como ouvido com nossa atitude e kamikaze, o presidente da emissora, Edson Bolinha Cury, surpreendeu com uma promessa. Não, e pra começar, pra começar isso, já vamos fazer um novo cenário. Boa! Atenção! A Luciana Gimenez, veja a tracareca e o mesmo... Aê! E depois de tudo que fizemos, ganhamos tudo novinho em folha. Novos cenários, novas vinhetas, novas trilhas. O único detalhe é que, apesar de todo investimento, continuamos com a mesma e boa velha tosquice. Aquela que está no nosso DNA desde a primeira edição do Pânico na TV. Quem diria que alegria, nós chegamos até aqui, das sandálias ao pedala, até a dança do xiri. São três anos de dureza, sem dinheiro nem proteção. Agarrados na corda bamba e no saco do patrão. Se o sucesso vale ouro, nós estamos na contramão, completando leiras de couro, nessa louca televisão. Nada explica ou justifica a audiência sensacional. A não ser a conhecida preferência nacional. Mas se assim é que assim seja, vamos juntos comemorar, que essa dança se repita, enquanto a gente estiver no ar. Muito obrigado a você que há três anos acompanha o Pânico na TV, aí de cueca no sofá da sua sala. A senhora que faz crochê durante nossas matérias. E a todas as crianças maiores de 12 anos que entendem e gostam do nosso humor. Muito obrigado aos patrocinadores, colaboradores, atores, professores e principalmente aos opositores, que a cada dia nos obrigam a superar dificuldades e a continuar a luta em prol de um mundo cheio de mulheres gostosas. E se tudo correr bem, no ano que vem, a gente volta para comemorar nosso aniversário de quatro com você. São três anos e plano com três anos de Pânico na TV.